Você tem a criação de galinhas poedeiras e elas estão bebendo os ovos, estão quebrando os ovos logo depois que põe ou outras galinhas estão comendo os ovos. Tem solução? Por que que isso está acontecendo? Um grande abraço, o Sandro Ribeiro falando. Vamos falar desse assunto hoje. Deixe sua pergunta que a gente vai responder com o vídeo também. Se inscreve no canal e fica no vídeo até o final. Vamos lá! Leonardo, minhas galinhas estão picando os ovos para beber. Alguma solução? Panela! Panela nelas! Panela nelas! Um grande abraço aí para o meu amigo Leonardo. Existem alguns comportamentos predatórios, que eu chamo de comportamentos predatórios, que as galinhas desenvolvem. Animalismo, arrancar a pena, subir em telhado, se jogar lá de cima, comer ovos e algum deles. Comportamentos predatórios. Normalmente, isso está ligado ao nível de estresse elevado, esses comportamentos predatórios. O nível de estresse elevado, o manejo errado, a alimentação. Normalmente, está ligado a essas três coisas. Quatro coisas. Estrutura incorreta, a construção do galinheiro, etc. Então, o nível de estresse elevado, que pode ser, inclusive, a alimentação, que pode ser, inclusive, a estrutura, mas o nível de estresse elevado, manejo incorreto, estrutura e alimentação. Ok? Está muito ligado a isso. No caso específico de comer ovo, inicialmente, está muito ligado, na minha cabeça, tem muita gente que diz logo que é falta de cálcio. Porque o ovo tem cálcio. Quem foi que disse para a galinha que o ovo tem cálcio? Ah, o meu dono não está me dando cálcio. Então, eu vou comer ovo, porque o ovo tem cálcio. É isso? Quem foi que ensinou a galinha isso? Pelo amor de Deus. Que o ovo tem cálcio. Então, assim, quando você tem uma criação de poedeira, que no início da postura você tem muitos ovos no chão, que no início da postura você tem muita galinha botando o ovo no mesmo lugar, que você tem uma criação de poedeira junto com criação de galinha que está choca, por exemplo, você tem a tendência de ter ovo quebrado, de você ter ovo rachado. Você tem a tendência de ovo que está no chão, a galinha é muito curiosa, tudo que está no chão, ela vai ali investigar. Ela vai bicar. Quando ela bica, ou quando ela cisca, mete o pé, e aquele ovo quebra, ela vê aquela cor laranja, aquela cor amarela, desperta nela o consumo. Tudo que é verde, vermelho, laranja, amarelo, atrai a galinha. São cores que atraem a galinha. O azul, por exemplo, é uma cor que a galinha não enxerga. Ela vê preto. Então, uma coisa azul não atrai muita galinha. Uma coisa vermelha atrai a galinha. Uma coisa laranja, uma coisa amarela, uma coisa verde. Então, essa galinha que quebrou esse ovo, ela vai consumir o que tem ali dentro, e ela vai dizer, isso aqui é gostoso, viu? Isso aqui é gostoso, viu? Olha, isso aqui é gostoso, viu? A galinha que está com fome, ela fica mais curiosa ainda, vai ficar vendo o que está no chão. Viu um ovo? Viu, quebrou a carne, comeu o que tem ali dentro? Olha, isso aqui é gostoso, viu? Isso aqui é gostoso. E uma coisa que eu já disse várias vezes, a galinha gosta de rotina. A galinha gosta de rotina. Se você for um pouco mais curioso, e acordar de manhã, todo dia, no mesmo horário, e ficar olhando no seu galinheiro, você vai prestar atenção que tem determinadas galinhas que sempre vão para o mesmo lugar. Tem determinadas galinhas que sempre entram no galinheiro pelo mesmo lugar. tem determinadas galinhas que sempre sobem no puleiro e ficam no mesmo lugar. Tem determinadas galinhas que sempre, quando vai comer, vai comer naquele comedor, naquele lugar. A galinha gosta de rotina. Certo? Então, para ter uma rotina, ela precisa ter uma boa memória. Então, se ela memorizou que quando ela vê um negócio meio marrom, vê um negócio meio branco, que picou, que quebrou, que consumiu, que gostou, ela vai viciar naquilo. Então, quando ela descobre aquele ovo, e ela descobre que aquele ovo sai de dentro dela, ou que ela descobre que quando uma galinha deita naquele determinado lugar, que a galinha sai, vai ter um ovo ali, que ela não sabe que o nome é ovo, mas vai ter aquele negócio que quando eu quebro, eu como, ela vai ficar toda vez ali. Eu tinha, e tenho, não foi nem galinha, galo, que quando a galinha deita no ninho, ele fica do lado. Ele se balança, vai para um lado, monta em galinha, canta, etc, etc. Mas tem galinhas que quando deita no ninho, ele fica do lado. Quando a galinha levanta um pouquinho para botar o ovo, porque para quem não sabe, a galinha levanta, fica deitada, mas quando ela vai botar o ovo, ela levanta um pouquinho, ele mete a cabeça de baixo. Quando o ovo vai saindo, ele já vai picando. Viciou. Viciou naquilo. Ok? E aí a galinha que fica nesse frenesio o tempo todo, não tem como tirar. É tipo o paranoico. É panela nela. Ok? Panela nela. Agora sim, evitar que a galinha bote o ovo no chão, evitar muito ovo dentro do ninho para não quebrar, para não rachar, evitar ter galinha choca dentro do ninho se sua criação não é comercial, evitar que galinha que está choca seja visitada por outras galinhas para botar o ovo ali, porque a galinha gosta de botar o ovo no lugar quentinho, para evitar que quebre o ovo e etc. Ok? Sim. Eu sou o senhor, não entendi o upload, não entendi o motivo. Vamos nós. Asfixas lá, Vamos lá, E aí